Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com Hoje eu vou trazer pra vocês um kit com intermédias Mas não aquele kit de sempre, é um kit com 10 orquídeas 10 catileias intermédias adultas, lindas e maravilhosas Tenho algumas aqui pra mostrar pra vocês Vou mostrar em detalhes, vamos conversar sobre esse kit Vamos ver se ele é ideal pra você ou não A gente vai ver isso no decorrer do vídeo Antes de mais nada, não esquece de entrar em nossos grupos preferenciais de orquídeas Nós temos alguns grupos com clientes preferenciais É um grupo totalmente gratuito e sempre que chega novidade A gente já coloca pra vocês lá em primeira mão Pra entrar é super fácil, é o primeiro link aqui embaixo do vídeo É só você clicar e entrar no grupo Se você não achar, pede nos comentários Quero entrar no grupo e não conseguir Que eu corro lá pra socorrer vocês, tá bom? Gente, vamos lá Catileias intermédia Plantas de cultivo fácil Todas as plantas do lote são adultas E por um acaso eu tenho um ou outro exemplar com botões, tá gente? Informação importante Não é um kit de 10 plantas em floração São plantas adultas, mas são uma ou outra que estão em floração Então a gente vai separar uma pra um, outra pra outro Pra poder dividir, mas são pouquíssimas Um exemplo Tem 30 caixas, eu devo ter 10 plantinhas em floração somente Mas olha a qualidade das plantas que vieram Olha os botõezões aí que lindos, hein? Bem bonitos Plantas maravilhosas Essas plantas precisarão ser enviadas com raízes nuas Sem vaso Pra poder diminuir o peso Porque uma caixa com 10 plantas Essa daqui vai ficar muito pesada E o frete vai ficar caro Ninguém gosta de pagar frete caro Mas olha a saúde que estão as plantas Olha o enraizamento Linda demais Ó, vamos pegar mais uma aqui Tô vendo mais uma com botão aqui Olha isso, gente Tudo plantinha adulta São plantas de sementeira Não dá pra escolher a cor Mas tem muita cor maravilhosa aqui Inclusive eu vou deixar alguns exemplos passando aí na tela Enquanto a gente vai conversando E olha isso aqui, gente Tem uma que abriu Essa daqui Eu tava de olho nela ali Desde uns dias atrás E agora abriu a floração Olha isso, gente Que coisa maravilhosa Linda demais Tá, então é desse tipo de material Que a gente tá falando São 10 orquídeas no kit Aonde vão sortidas Temos uma ou outra somente com botão Então não é um kit com 10 orquídeas em floração Quando tiver na próxima floração Caso tenhamos ainda Orquídeas dessa fonte aqui A gente pode até montar Mas nesse caso Elas não estão em floração Porque na verdade a floração delas Desse ano já passou Essas que estão com flores aí É porque são muito encheridas Mas olha a força que elas estão, gente Enraizamento perfeito Lindas demais Então aproveita aí Eu vou deixar o preço pra vocês aí na tela Tem até uma aqui que a floração passou Que realmente tá fora de época de floração Tá vendo? Kit com 10 catilés intermédias Gente, como é que faz pra comprar? Super fácil Dá pra você comprar pelo site Que vai estar aqui embaixo Ou se você preferir Você pode comprar também pelo WhatsApp Nesse número que tá aparecendo aí na tela O WhatsApp é de segunda a sexta Tem que ter um pouquinho de paciência Porque nós recebemos muitas mensagens Tem dias que num único dia A gente chega a receber 1200 mensagens Então tem que ter um pouquinho de paciência No site é muito mais rápido Muito mais fácil O link vai estar aí embaixo Você escolhe a forma que você preferir Tá? Gente, catiléia intermédia São plantas de cultivo fácil Não tem segredo Parece que tem uma aqui também Pera aí Eita Uma alba, gente Olha só Tá abrindo ainda a floração Ó Catiléia intermédia alba Essas baixinhas geralmente são albas Olha que coisa bonita, gente Mais uma aqui em floração que eu achei Eu vi a luz batendo ali Vi que tava meio clarinho Falei, acho que tem mais uma ali Então são plantas de cultivo fácil São plantas epífitas Não tem segredo Muitas plantas desse lote Dá até pra dividir Pro pessoal que gosta de dividir orquídea aí Aqui até dá Porque você viu como elas estão encorpadas, né gente? Ó Vou pegar mais uma aqui pra mostrar pra vocês Ó Tudo planta encorpadinha São todas plantas adultas Algumas são mais baixas Porque são cruzamentos diferentes Então existe uma diferenciação De tamanho mesmo, tá? Então aproveita aí Orquídeas lindas demais O link pra comprar vai estar aí embaixo É só você clicar E garantir a sua belíssima Catiléia intermédia Tá bom, gente? Pessoal A gente tá montando aí Um novo grupo de estudos Sobre orquídeas Chamado Conversando com orquídeas Onde a gente vai ensinar Pra quem é iniciante A pessoa A ler o que a planta Tá falando pra vocês Elas dizem muito pra gente E esse é o grande segredo Da gente conseguir cultivar bem as orquídeas É a gente olhar pra planta E entender o que é Que ela tá dizendo pra gente Então Tá no forno Tá saindo Agora em janeiro Ainda vai sair Eu vou trazer Algumas dicas Muito legais pra vocês E quem tiver interesse Escreve aqui embaixo Eu quero aprender a conversar Com as orquídeas Que a gente vai E passa pra vocês certinho Como é que funciona Muitas dessas pessoas Que a gente conhece Que parece que tem Uma grande facilidade Em cultivar orquídeas Parece que a pessoa Já nasceu sabendo Na verdade não é É que ela consegue Entender O que a planta Diz pra ela Por uma forma Por conta do bulbo Ou por algum problema Que apresentou Então a pessoa Consegue entender isso E a nossa proposta É ensinar exatamente isso Nós já temos Já 12 partes Gravadas Dessa metodologia E logo logo A gente vai trazer Mais informações pra vocês Quem tiver mais interesse Pede aí embaixo E a gente vai passar Pra vocês certinho Como é que funciona Queria agradecer Demais o carinho De todos vocês Forte abraço E até mais Vou começar a abrir Minha caixinha Da alegria Agora Só que eu estou Com uma só mão E tá difícil Pessoal Tive que abrir a caixa Tô vindo aqui Pra um local mais claro Pra mostrá-la melhor Olha lá Olha lá Olha lá Ana Felipe Olha como ela está linda Nem parece que passou Vários dias Dentro da caixa Raiz Folhagem Ainda cresceu Aqui uma partezinha Que tá branca Ana Ana Bárbara Felipe Agradeço O envio que vocês fizeram Agradeço O príncipe E como vocês perceberam aí Eu chego muito bem Obrigada E eu agradeço Os cuidados Que vocês tiveram Os meninos Do empacotamento Tudo Tudo